Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana e vocês estão no canal MariMariVideos. Hoje eu tô aqui na Doutme para fazer e tentar trocar um besouro-tacaruga-neon. Pra quem não sabe, esse novo lendário a gente consegue aqui dentro do cofre no pet shop, que eu mostrei abrindo no outro vídeo. Mas bom, pra conseguir aqui tem como conseguir por duas formas esse pet, que a gente pode trocar por uma única cobra de jardim neon com a Moss, que ela é um pet comum, né? Ou a gente pode trocar seis topeiras com o Ross, gente, que eu acho que é mais fácil, que não precisa fazer neon, né? Então daí não tem que gastar seu tempo cuidando do pet, nem também dando poção de crescimento, não precisa gastar, né? Então na minha opinião é mais fácil mesmo com as seis topeiras. Mas então, mentira, na minha opinião é que ele até que é fácil de se conseguir, né? Porque eu acho que ele é bem mais fácil do que conseguir nadar os em ovos, né? Que tem que ter sorte e tal, e eu não tenho muita nessa mente, né? Mas ok, gente, agora eu tô aqui com então, a gente com quatro besouro-tacaruga-dourado adulto, né? E a gente vai fazer neon pra ver como que vai ficar, e que as pessoas estão ofertando por ele atualmente, né? Eu até que fiz bem rápido quando eu tô gravando aqui, então. Então bora ver a certeza se eu vou ser boas ou não, né? Mas bora fazer. Bom, pessoal, bora começar aqui então. Já tem aqui o besouro montável que eu vi afetas no outro vídeo. Mas eu resolvi fazer neon porque eu espero que eu faça coisas melhores, né? E também porque eu quero muito ver como que ele vai ficar neon, gente. Então bora ir colocando aqui então os besouros-tacarugas aqui pra ver como que ele vai ficar, né, gente? Porque ele é um pet bem diferente e tal, né? E eu tô muito curiosa de ver como é que vai ficar, que eu ainda não vi, gente. Então bora dar uma espalhada pra ver como que vai ficar aqui então. A gente vai ver, vamos ver. E ok, ele ficou amarelinho neon. Eu achei que ia ficar amarelinho, uma cor parecida, né? E ficou bem bonitinho até, gente. Até que eu percebo bastante partes. Não achei que eu percebi tanta parte assim. Ficou bem bonitinho realmente, né? Talvez poderem ficar as patinhas junto, mas não ficou, né? Mas enfim, tudo bem. Eu vi aqui novamente uma caixa RGB que eu vou abrir com vocês lá aqui então já, gente. Bora abrir e ver que a gente vai conseguir então. A gente consegue um pet, né? Bora ver. E não, mas consegui uma guia RGB, infelizmente. É porque eu já tenho um monte mesmo, gente. Eu não tive sorte com a caixa, mas eu espero que eu tenha mais sorte com as ofertas, né, gente? Eu sei que esse pet é fácil de se conseguir, mas eu não tenho que fazer neon bem rapidinho mesmo. Antes que desvalorize muito, né? Porque eu acho que vai acabar valorizando bem rapidinho até que ele é fácil de se conseguir, né? Mas então, bora lá descobrir o que que tá oferecendo agora no besouro da taruga dourado neon, né? Então bora lá ver. Bom, pessoal, eu estou aqui então em servidor de trocas e bora ver se vai valendo a pena fazer esse pet lendário neon ou não. Ok, pessoal, alguém já começou então querendo dar uma pertinha aqui pelo meu pet. Vamos dar uma esperada aí, vamos ver. Ela colocou aqui então, gente, uma quimera neon FR lendária. Bora ver o que mais. Ah, não, mas ela tirou então e colocou um bito aí no zodíaco lendário neon FR, né? Mas também junto com um cavalo alado, gente. Olha, a quimera até que será uma pertinha legal, uma troquinha boa, né? Mas pelo pintinho, gente, não vale não. O milenário mais valorizado que tem no jogo, ele é o milenário que vale menos de todos os pet lendários do jogo mesmo, né? E no momento, pelo menos, então realmente não vale a pena a gente trocar, gente. Como esse pet é novidade também, eu até que fiz bem rápido, eu acredito que não vale por aquela oferta. Pessoal, outra pessoa, já soca pra mim aqui então, gente. Bora tentar colocar o meu pet, vamos ver. Vamos dar uma esperadinha aqui, então você colocou pra mim, gente, um chifrouro R, mas também um leão guardião R junto, bora ver o que mais. Mas também um corpo espantalho lendário aqui, mas também uma poção de montar junto. Tá colocando mais coisa também, outra poção de montar junto, gente. Ok, tem três pets lendários aqui então, né, gente, que todos já saíram do jogo. E também mais duas poções de montar junto. É, ó, a oferta é mais ou menos até, gente, pelo supernil eu troco por isso, mas não, gente, eu não vou trocar não, porque na minha opinião o pet tá vendo mais no momento, né? A oferta, na minha opinião, é mais ou menos, né, mas pra mim não vale, já que ele é novidade, fiz até que bem rápido e queria receber uma coisa um pouquinho melhor por ele, né? Então bora dar continuação aqui então e ver se mais alguém tem interesse pelo meu besouro tacaruga dourado, Neon R. Bom, pessoal, outra pessoa já troca pra mim aqui então, gente, bora ver o que ela vai colocar aqui. Ela colocou então uma lagarta, gente, que eu não sei, não acho que não era de ovo, né, era daqueles lugares de Robux, se eu não me engano. Mas enfim, a gente também tem aqui junto mais uma libélula, né, aqui, bora dar uma olhadinha e ver o que mais. A libélula é uma pet muito legal, né, ela era desvalorizadinha até, as pessoas não gostam tanto dela, mas enfim. Ela colocou junto mais esse sapo também, menti, mas não, não vou trocar não. E ok, continuando, outra pessoa já troca pra mim aqui, né, ela colocou uma raposa ártica FR, que é lá do Natal de 2019, né. Mas sabia que também tinha uma barraquinha de trocas e um aniquilossauro, esse dinossauro aqui então, né, gente. Bom, não, menti, eu não vou trocar não, a fox ártica daqui lá é bem legalzinha e tal, já é bem antiga também, né, O pet ultra raro lá do alvo de Natal de 2019, bem antigo mesmo, mas assim, eu acho que não vale pelo meu pet de janeiro nenhum, não. Pessoal, mais alguém já tem interesse aqui então pelo meu pet, bora aceitar ver o que o pessoal vai colocar pra mim aqui dessa vez então, né. Vamos esperar e vamos ver. Ela colocou pra mim uma gárgula R, mas também uma cacoprego princesa, te colocando cheques mega nenhum, menti. Mas ela tirou, né, ela colocou sem querer, bem que eu queria que tivesse colocado aceitável, né. Mas infelizmente ela colocou sem querer mesmo, né. Ela colocou então, menti, um ovo do caco aqui, então menti, mais um bode, também aqui uma ave, né, gente. Mas não, menti, eu não vou trocar não, porque pra mim não vale mesmo, então bora continuar aqui então, bem mais afetida pelo meu pet. Outra pessoa já puxou aqui pra mim então, menti, bora dar uma continuada aqui, colocar o meu pet, bora minha afetinha de agora então por ele. Vamos dar a esperada aqui então, e bora ver. A pessoa colocou pra mim, menti, macaco prego neon, mais um peixinho dourado neon, um brachiosauro neon, um cachorro neon, um fantasma neon. E ok, menti, colocou um rato neon R junto, bastante pet neon soltinho mais ou menos, né, gente, ok. Bastante petzinho neon mesmo, colocou mais aqui um ovo desse jardim, né. Mas enfim, menti, a peixinha aqui é legalzinha pra quem gosta de colecionar petzinhos neon, né. Mas pra mim que não coleciono muito, assim, pra mim não vale, é que os pecinhos neon não são muito valorizados também, gente, eles não valem muito, né. São só pra coleção mesmo, eu gosto de colecionar, mas eu acho que não vale pelo meu pet não. Pessoal, outra pessoa já tem interesse aqui então pelo meu pet aqui então, nessa tartaruga dourada aqui. Eu colocou pra mim, menti, uma beira rainha FR, macaco prego, mais dois bacus, um R aqui então, mais uma quimera, um pintinho mini e uma gárgula, gente. Olha, eu acho que eu vou citar sim porque tem sete andares, né, seis deles são bem bons, fora o minion, né, que não é muito bom não. Mas ok, menti, fora a beira rainha, todos os outros já saíram do jogo, gente. Então eu acho que vale a pena trocar sim, pra mim vale mesmo, já que são sete andares no caso, né, e seis que são bem bons mesmo, né, bem legaizinhos aqui. Então pra mim eu acho que vai valer sim, gente. Bora ver se a pessoa vai realmente aceitar ou não aqui então, pra mim vale. E ok, eu troquei então, troquei então, minha tacaruga besouro dourada, eu acho que era assim o nome dela, já até esqueci, mas enfim, né. Troquei aquele pet aqui então, a mente Neon R aqui, por bastante pet lendário aqui então, abelha rainha, né, macaco prego rei aqui então, e bastante coisa mesmo. Abelha rainha é um pet robux bem difícil de se conseguir, né, e tem um valorzinho muito legal mesmo. Ela é sempre bem valorizadinha nas trocas, então pra mim eu acho que valeu, né. Além de eu receber mais esse mapa aqui, um prego nobre aqui então, que ele é um pouquinho recente, mas eu acho que vai ficar valorizado também no futuro, né. Que ele é um pet bem difícil de conseguir, ele era no caso, né. E também consegui bastante ADD junto aqui, bastante pet lendário legalzinho de ADD, né, fora o pitinho mini que não é muito bom, né. Mas enfim, gente, pra mim valeu a pena sim fazer aquele pet lendário Neon, Porque ele, mesmo ele sendo um pouquinho desvalorizado, vai ficar meio desvalorizado no futuro, no momento tá valendo até aqui bastante mesmo, né. Recomendo vocês fazerem logo, caso estejam fazendo, porque daqui a pouco já vai desvalorizar um pouco, Só que ele não é tão difícil de conseguir, né, tem que dar só 6 pets incomuns, no caso, pra conseguir ele, Ou um pet comum Neon do Ovo do Jardim, né. Mas então tá, gente, é que são melhores bem boninhos da troca, pra mim valeu bastante mesmo, gente. Mas comenta aí a opinião de você, então eu quero muito saber. Mas então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixe seu gostei, se inscreva no canal, Se não for inscrito, até o próximo vídeo, tchau! Tchau!